Fala galera, aqui quem? Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje trazendo aqui algumas notícias que eu quero compartilhar com vocês, beleza? Bom, começando com um tweet recente da Epic Games no Twitter do Fortnite a respeito do modo pontuação royale. Eles publicaram que hoje é o último dia aí no modo pontuação royale. Então se você gostou do novo modo, aproveite porque hoje será o último dia dele, beleza? Provável que amanhã ou quarta-feira no máximo tenha alguma atualização. Já que eles falam que hoje é o último dia, é provável que a atualização seja amanhã mesmo, atualização desta semana. E junto com ela também virá um novo item. Se você entrar na aba de notícias do jogo, tem lá já um novo item que será lançado nesta semana. O novo item se chama Granada de Onda de Choque. E a descrição dele é a seguinte. Saia voando ou mande aliados ou inimigos pelos ares como uma bola de canhão humana. Concede imunidade a dano de queda. Ou seja, o nome dela já diz. A função principal dela será pra você fugir da tempestade. Você vai sair voando. É como se fosse uma Granada de Impulsão, porém você não toma dano de queda. E alguns Likers falaram que será uma Granada Lendária, né? E pelo que eu sei ainda não temos nenhum tipo de Granada Lendária no jogo. Então será uma novidade. Realmente, pela descrição deu pra ver que é uma Granada de Impulsão. Mesma função basicamente. Só que você irá voar muito mais e você não terá dano de queda. Por isso, ela será Lendária. E o Stormlyx, que é um cara que vaza algumas informações. Ele colocou no seu Twitter o som que essa Granada irá fazer. E se inscreva no seu canal. Eu não sei se eles vão remover a granada de impulsão quando colocarem essa granada de onda de choque Provável que não, mas tem a mesma função, tá ligado? Só que a granada de onda de choque é um pouco melhor basicamente E a segunda notícia lá na aba de notícias do jogo É que você terá a última chance de comprar o pacote inicial co-piloto Provável também que esse pacote será retirado do jogo após a atualização dessa semana Que muito provável seja amanhã na terça-feira, beleza? Na descrição diz o seguinte Receba 600 V-Bucks, o traje co-piloto e o acessório para as costas bolsa hostil na compra desse pacote Então se você gostou desse pacote, aproveite porque essa é a última semana de você comprar Provável que hoje seja o último dia na verdade E mano, falando agora do próximo pacote inicial Foi vazado nos arquivos do jogo semana passada O novo pacote inicial que virá na loja do jogo Provável que nesta semana também Que no caso é a skin da The Ace Que é essa skin aí da mulherzinha, toda da hora Tem a mochila swag bag, que é essa bolsa gigante aí E também 600 V-Bucks como todo o pacote inicial Lembrando que eles sempre custam 5 dólares na loja do jogo Não na loja de itens, né? Na loja do jogo você ganha os dois itens e mais 600 V-Bucks, beleza? Então se você gostou da skin da The Ace Já dá uma poupadinha no seu dinheiro para comprar esse conjunto inteiro E agora falando de um evento ao vivo que poderá acontecer hoje mesmo aí No Fortnite Battle Royale O evento não é oficial, a Epic Games não falou nada sobre isso Mas eles nunca falam de nenhum evento, né? Como foi o caso do Cubo, eles não falaram nada e aconteceu Um leaker bem famoso que é o FNBR Leaks Ele publicou no seu Twitter que hoje terá o chamado evento do tomate Que acontecerá às 2 horas PM e DT Que no caso é às 3 horas da tarde no horário de Brasília E às 7 horas da noite no horário de Lisboa de Portugal Então se você tiver livre aí nesse horário Dá uma acompanhada no modo parquinho Porque no modo padrão você poderá sofrer com inimigos e tal, né? Você vai acabar sendo distraído E poderá sim acontecer Porque o FNBR Leaks é um cara muito famoso É um cara que de confiança Ele fala coisas que realmente acontece, né? Então às 3 horas da tarde Fique atento Porque poderá acontecer esse evento do tomate Não se sabe se vai ser na cidade dos tomates Ou no caso o templo dos tomates agora, né? Tô falando do local antigo ainda Mas acho que sim, né? O nome, se é tomate O único lugar que tem tomate é lá É provável que seja lá Então fique ligado Porque hoje poderá acontecer um evento ao vivo E um evento de certa importância pelo jeito, né? Mas fique tranquilo Se você não poderá ver aí as 3 horas da tarde Eu vou gravar tudo Se realmente acontecer esse evento, né? E vou colocar no canal mais tarde Pra você conferir depois, beleza? E lembrando a vocês Que o cubo ainda está se movimentando Se eu não me engano É a cada 1 hora e 43 minutos Que ele está se deslocando um quadrado, né? De distância Então fique ligado, tá? Porque quando ele chegar no local Que ele tem que chegar Eu vou fazer um vídeo mostrando Pra vocês tudo certinho A teoria que eu falei ontem É o Lago do Saki Ou até mesmo Fontes Salgadas Que são os locais mais falados Por todo mundo, né? Eu vi algumas teorias bem interessantes Aí no Reddit Talvez eu faça um vídeo falando dessas teorias Em breve a respeito do cubo, beleza? E agora também falando De um possível item Que será lançado semana que vem Como todo mundo sabe Toda semana lançam um item novo O dessa semana já foi divulgado Que é a Granada de Onda de Choque Mas dentro dos arquivos do jogo Semana passada, na atualização, né? Também foi encontrado uma Scarlight Com silenciador, mano Sim Já tem até a foto dela Com som e tudo Então é provável que esse seja O novo item lançado Na semana que vem Mas é sempre bom ficar de olho Porque tem vários itens já Dentro dos arquivos do jogo Como no caso da besta explosiva Tem também um gancho, né? Que será um item de Digamos que pra você se locomover Dentro do mapa Tem também tirolesa Que talvez não seja o item Talvez pode ser adicionado no mapa Entre montanhas ou algo do tipo E também tem um lança-chamas, né? Que foi encontrado semana passada Também dentro dos arquivos do jogo Mas é provável que semana que vem Realmente seja essa Scarlight Com silenciador Porque já tem foto dela E o som dela também Que é esse aí Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que a Epic Games Ainda não divulgou no Twitter oficial do Fortnite Pelo menos até agora, né? A data e o horário do update desta semana Como eles falaram que o último dia Do modo pontuação royale é hoje É provável que a atualização seja amanhã Mas eles divulgaram somente o novo item hoje Geralmente eles colocam dois dias antes Então, no caso Fiquem ligados Porque amanhã Ou no máximo quarta-feira Será a atualização desta semana Que virá o novo item, né? Que é a Granada de Onda de Choque Também é provável que virá o novo pacote inicial Que é o pacote lá da skin da The Ace Com a Swag Bag E também alguns V-Bucks E lembrando também Que poderá vir novas coisas aí Dentro dos arquivos do jogo Para os leakers vazar tudo para nós, né? E também falando mais uma vez Que hoje poderá acontecer Um evento ao vivo lá No Templo dos Tomates Às 3 horas da tarde No horário de Brasília No caso Às 7 horas da noite No horário de Lisboa De Portugal, beleza? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda muito E mande para seu amigo E para ele ficar sabendo De todas as novidades do jogo Dos novos itens Novo pacote inicial E também deste novo possível O evento ao vivo Que poderá acontecer hoje Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui